E um minuto. A arte espírita está no ar. Marcelo Gonzalez e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Apresentação Marcelo Gonzalez e Bárbara Brito Boa tarde amigos, para tudo porque está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro, mais uma edição de um programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte. Eu sou o Marcelo Gonzalez e eu sou o Marcelo Gonzalez Filho. E esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e Bárbara Brito, o programa Falando de Arte. Boa tarde a todos. Para falar sobre boa música e sobre o lançamento do seu CD, estamos aqui nos estúdios da Rádio Rio de Janeiro com uma cantora muito querida por todos. Vocês não têm noção de como estava aqui o backstage aqui da entrada, aqui muito querida. veio o Elo, o Daniel, o Thales, eu estou falando de a Natasha Mequena, aqui nos estúdios da Rádio Rio de Janeiro. Minha querida, microfone desaberto para você, seja muito bem-vinda. Muito obrigada Marcelo, muito obrigada Marcelo Filho. Obrigada aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, todo mundo, toda a equipe que está trabalhando ali, as meninas no telefone, na técnica ali, o rapaz. Muito obrigada pela presença de todos vocês, pela audiência, pela oportunidade. E fica aqui o meu desejo de sempre, de muita luz, muita paz e muita música sempre aos seus corações. E vamos falar de arte. Com certeza, muito bom receber você aqui no programa Falando de Arte, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mas, antes de iniciarmos nossa conversa, preciso informar ao ouvinte que esse programa é totalmente interativo. Então, vocês podem enviar suas perguntas para a nossa convidada, que dentro do possível ela vai fazer aí todas as respostas. Podem participar do sorteio. E minha gente, o sorteio, nada mais, quem já estiver nos assistindo, nada mais é do que simplesmente o CD de a Natasha McKenna. Um CD lindo, estou mostrando para quem já estiver vendo a gente, né, no Facebook. O amor vem para ficar. Vocês podem interagir, né, ligando para cá, falando com a Sheila, no telefone 3386-1400. Ou vocês podem enviar um recadinho para o Marcelinho, que está gerenciando o WhatsApp aqui, no 21-98486-7633. É só escrever seu nome, telefone, e de onde você é para concorrer a um dos dois CDs. Ela trouxe carinhosamente dois CDs para a gente poder sortear hoje. E lembrando que o nosso programa é reprisado todo sábado. Então, os sorteios só valem para as segundas-feiras, que estamos aqui ao vivo. E, como eu disse, quem quiser nos assistir, compartilhe essa entrevista. Quiser nos assistir enquanto falamos, estamos também sendo exibidos aqui no Facebook da rádio. E vocês podem entrar lá, compartilhar a entrevista, para que mais ouvir tenha acesso ao nosso conteúdo. interajam bastante, que eu tenho certeza que vocês vão estar prestando um excelente serviço, que nem é uma caridade, mas é um prazer da gente poder, quem não estiver tendo a oportunidade de nos assistir ao vivo, tendo o prazer aí de estar acompanhando as músicas lindas que é a Natasha McKinney, e a fala dela linda também, sempre muito calma, muito tranquila. E vamos agora, oficialmente, começar o nosso quadro de entrevistas. Entrevistando Isso aí, minha gente, com um currículo enorme e muito dedicado ao estudo das artes. Vocês não têm noção de como essa menina estuda, gente. Está de parabéns, tá, Natasha? Muito obrigada. Tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Rádio Rio de Janeiro a Natasha McKenney. Eu vou aproveitar o máximo nossa entrevista. Eu queria saber de uma coisa, né? A gente está esperando o seu trabalho já há bastante tempo, porque em 2012 você lançou o DVD Noite das Estrelas, um DVD ao vivo. E agora você vem finalmente aqui para falar do seu CD. Eu vou perguntar, eu sei a resposta, mas eu tenho que perguntar isso no ar para o ouvinte saber. Está feliz por estar lançando o seu CD, Natasha? Estou extremamente feliz, né? Assim, é uma felicidade tão grande, tão enorme, que me faz refletir muito como que a maioria de nós ainda começamos a nossa jornada aqui no planeta Terra buscando incansavelmente, paulatinamente, ferozmente, uma felicidade. Sim. E às vezes nós nos frustramos, né? Porque nós achamos que a felicidade é de um jeito e, na verdade, ela está ali bem à nossa frente e nós, às vezes, não percebemos. Então, assim, este álbum, ele é a materialização da felicidade, que é levar a música que vai além de melodia, de ritmo e de harmonia, mas a música que realmente é a voz de Deus aqui na Terra e que soa e ressoa e ecoa em cada coração. Então, assim, eu estou extremamente, infinitamente feliz e muito grata. E a gente bem feliz de estar recebendo você e podendo passar essa alegria toda com esse olhinho brilhando, né? Tudo bem que ela está brilhando também, que ela ficou olhando o maridão, ela ficou olhando o Thales também, que está ali do outro lado, mas, enfim. Quando eu disse que ela é, assim, muito estudiosa, minha gente, só para vocês terem noção, graduando em artes cênicas pela Casa das Artes Laranjeiras, certificada em História de Música pela UERJ, graduando em Letras Clássicas pela UFRJ, graduando em Licenciatura em Música pela UNIS em Minas Gerais, entre outras coisas que eu não vou nem falar, senão a gente vai ficar na entrevista de emprego, né, Anandás? Senão a gente vai ficar só falando do currículo dela. Minha gente, dia 23 de maio, na sala municipal Baden Paul, que fica lá na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, número 360, com produção da Fernanda Santos e do Flávio Loureiro. O que podemos esperar nesse dia, nesse show de lançamento? Então, podem esperar grandes e felizes surpresas, porque, além de nós termos esse pessoal maravilhoso, a Fernanda, a Fernandinha, um beijo grande, enorme no seu coração. Muito obrigada por ter, através do seu trabalho de produtora, conseguido essa vaga pra gente lá na Baden Paul, enfrentando todas as adversidades. Ela estava lá bravamente defendendo a gente, defendendo essa bandeira. Então, muito obrigada, Fernanda. E tem outras pessoas maravilhosas, né, como co-produtores na própria Companhia Teatral Mensageiros, na pessoa do Kaique Assunção, grande amigo. Sim, um querido, a gente vai falar dele daqui a pouquinho também. O meu esposo, Daniel, que representa hoje a Mequena Produção, Ele teve a feliz sorte de ser não apenas o marido, mas também ser um funcionário meu, né, dentro da produtora Mequena. Que maravilha. Mas, assim, tem duas participações muito especiais, assim, nesse show. Duas coisas muito boas que aconteceram. A primeira delas é que, no dia do espetáculo, o show vai contar com a presença permanente, num belíssimo piano de cauda da sala, do pianista, compositor e também cantor, produtor do álbum Amor Vem Pra Ficar, Plínio Oliveira. Ele vem de Curitiba, especialmente pra esse show. Muito bom. E outra pessoa maravilhosa, que agora também vai fazer uma participação no show, é um dos maiores pianistas brasileiros, que é o João Carlos Assis Brasil. Então, assim, são os dois grandes nomes, assim, que vão reforçar aí esse espetáculo. Que maravilha, o coraçãozinho tá como, né? Nossa. Eu imagino que chegue logo esse dia pra gente poder se deliciar aí. Minha gente, eu vou falar o que eu já esperava, né? O Facebook já tá um absurdo, ele tá bombando já. Nem dá pra mandar recado e beijo pra todo mundo. De tanta gente compartilhando já. Mas vocês vão entender o porquê agora, porque vocês vão ouvir, em primeiríssima mão, uma das faixas, mais precisamente, é a faixa de número oito do CD, da Natasha McKenna, Love Me Tender, I Can Help Fall In Love. Love me tender Love me sweet Never let me go You have made my life complete And I love you so Love me tender Love me true All my dreams fulfilled For my darling I love you And I always will Wise men say Only fools rush in But I can't help Falling in love with you Shall I stay Or be in love with you If I can't help Falling in love with you Falling in love with you I can't help I can't help Falling in love with you I can't help Falling in love with you For I can't help Falling in love with you I can't help É isso aí, minha gente, estamos de volta aqui E eu vou falar uma coisa pra vocês Realmente, com a expectativa de uma das maiores audiências do programa Falando de Arte Facebook Bombando O Marcelinho tá tenso aqui do meu lado Porque ele que gerencia as mídias, né? Hoje tá trabalhando, né, Marcelinho? Ele pediu pra avisar o seguinte Tem que colocar o bairro de onde você é Pra que você possa concorrer ao sorteio de um dos dois CDs maravilhosos de a Natasha Mequena Querida, me fala uma coisa Qual que foi o critério pra escolha das músicas? Porque tem músicas, assim, maravilhosas Eu vou deixar pra você falar do CD Então, é... No início, o repertório do CD tinha sido definido, mais ou menos A partir de canções, assim, composições minhas, autorais Algumas canções que eu já cantei há muitos anos E claro que tinham algumas peças que foram peças que desde quando eu comecei a cantar no movimento espírita Foram logo prontamente abraçadas pelo movimento espírita Eram canções, assim, aquelas músicas que não poderiam faltar no álbum Mas na época que eu estava preparando pra gravar o CD O Plínio, ele já tinha mais ou menos ouvido a minha voz Então eu tinha participado com ele do Show da Paz Que é um show que ele promove no Teatro Guaíra, em Curitiba Ele já tinha ficado bastante surpreso até E aí ele já tinha imaginado algumas canções na minha voz Ele falou, nossa, já vejo você cantando isso, aquilo outro É quando a gente tem a oportunidade de conhecer o artista A gente sabe o que vai sair bom dali, né? E aí ele foi mais ou menos por esse caminho Ele sugeriu uma lista lá de canções Mas naquela mesma época, eu me lembro que foi numa tarde Eu recebi uma mensagem no WhatsApp Eu não lembro, eu não me recordo quem foi que enviou essa mensagem Mas era uma fotografia de alguma dessas crianças Num cenário de guerra em um desses lugares Afeganistão, alguma coisa assim Mas enfim, quando eu olhei aquela fotografia Daquela criança ali ensanguentada, chorando E tinha uma mensagem muito bonita por detrás daquilo Daquela fotografia Eu comecei a pensar O que o mundo precisa? Não é de dinheiro, não é de status social Não é nada disso O mundo precisa de amor Porque o amor, ele entrou Numa espécie de maneira de agir Uma maneira de atuar na sociedade Entre as pessoas Que é um pouco lento demais Vagaroso demais E de certa forma até muito Conveniente com determinadas situações da vida, né? E era aquele amor que É totalmente amarrado, preso E aí eu pensei, o mundo precisa mais de um amor incondicional Sim Um amor que realmente sabe perdoar, tolerar, compreender Um amor que é capaz de ceder, né? Para que o outro possa ser feliz de alguma forma Então eu comecei a pensar O mundo precisa de amor E aí eu falei, olha Plin, tudo bem Vamos colocar qualquer canção Canção nova e tal Mas assim, tem que ser canções que falem Desse tipo de amor E aí criamos mais ou menos uma história Na época o Daniel criou uma história E aí a partir dessa história Nós fomos colocando as canções E aí foi pincelando, foi ensaiando E as músicas foram saindo Foram saindo, né? Muitas coisas que eu nunca imaginei cantar Na minha vida Alguns estilos até Que eu jamais teria cantado E acabou que funcionou E entraram para o álbum E aí surgiu Esse álbum e esse repertório Que na realidade a gente acha Que a gente está fazendo alguma coisa E já está tudo pronto, né? A gente é levado a perceber Que a gente está fazendo É uma grande verdade Maravilha Estou adorando estar aqui com você Vamos matar a saudade De uma outra pessoa Que estou morrendo de saudade também Que é a Bárbara Brito Ela estava de férias Vamos lá, Bárbara Brito Vamos matar a saudade de você O que você traz para a gente hoje? Fazendo Arte Olá, galera Cara, como eu estava com saudade De estar aqui conversando com vocês No programa Falando de Arte Pessoal, esse é o quadro Fazendo Arte E é um quadro que serve Para apoiar a divulgação Daqueles trabalhadores Que se utilizam da arte Como ferramenta de divulgação Da doutrina espírita E todos os trabalhadores Da arte espírita Que tiverem seus materiais Para divulgar Podem enviar para nós Pelo e-mail FalandoDeArte Arroba RadioRioDeJaneiro.am.br Ou você pode enviar diretamente Para a Rádio Rio de Janeiro Que fica na Estrada do Dendê 659 Tauá Ilha do Governador Aos cuidados do programa Falando de Arte Que nós vamos divulgar Com o maior carinho Vocês podem enviar Seus CDs DVDs Livros E tudo mais Que vocês tiverem O programa Falando de Arte Tem o foco principal Na divulgação da doutrina espírita Através da arte Então Não deixe de enviar Seu material Ou cartaz Do seu trabalho Que estamos ansiosos Para divulgá-los Aqui na rádio Pessoal Eu sou Bárbara Brito E no início Do segundo bloco Eu volto Para divulgar os eventos Da sua região Um beijo Um beijo Bárbara E quem está fazendo Muita arte por aí A gente falou que ia falar dele É Kaique Assunção Minha gente Da Companhia Teatral Mensageiros Tem uma surpresa Que ele me contou Um segredo Que estava trancado A sete chaves E que eu fiquei sabendo Que você está fazendo Parte Dessa surpresa Natasha Mequena Só fala para mim O nome do musical Que está surgindo Para o segundo semestre De 2018 Paulo e Estevão Paulo e Estevão Musical Minha gente É só isso Que a gente vai falar Que a gente só quer Provocar vocês Paulo e Estevão O musical Com participação De Kaique Assunção Com participação Especialíssima De Natasha Mequena Com participação Especialíssima De Ariovaldo Filho E também Participação Do meu querido Amigo Pessoal Marcelo Daimon Então a gente Está contando Em primeiríssima mão No programa Falando de Arte Que Paulo e Estevão O musical Logo logo Está saindo por aí Natasha Eu queria saber o seguinte Quando é que você se percebeu Que cantava E que além de cantar Que as pessoas gostavam De te ouvir Porque é um espetáculo Você para todo mundo na rua Quando eu era muito pequena Eu fui criada pelos meus avós Que inclusive estão me ouvindo Jodimar e Delina Um beijo grande Jodimar e Delina Beijo Eles estão ouvindo Eles são ouvintes Assim 24 horas Da Rádio Rio de Janeiro Não desligam o rádio Por nada Olha que maravilha Estão tão felizes de ouvir Sim Eles tem até alto-falante Pela casa Então enfim Eles escutam Sempre a rádio Mas então Eu comecei a cantar Muito pequena Criança Então tem o corredor Da casa dos meus avós E eu ficava lá Porque ela reverberava bem o som Então eu ficava cantando Minha avó Final de semana Ela gostava de colocar Fita, cassete De música clássica Aí eu ficava ouvindo aquilo Comecei a cantar Em cima daquelas canções E quando não tinha letra Eu ia colocando letra E tal E ali eu comecei a cantar Depois eu me lembro assim Que aconteceram alguns eventos E aí meu avô na época Me levava a esses eventos Eu ia cantando Até que um belo dia Eu fui consolada Pelo consolador Que é a doutrina espírita E aí teve um grande evento Era aniversário do Instituto de Cultura Espírita Do Brasil E SEB E aí naquela oportunidade Eu fui pra encontrar meu avô E tava vendo o evento E então meu avô falou Poxa, é uma festa E não tem música E aí foi pedir pra alguém Responsável do evento Se eu podia cantar Sim E aí falaram Ah, o responsável do evento É o professor César Reis Que é meu pai do coração E aí César Reis falou Não, é, tudo bem Sua neta pode cantar E tudo bem E meu avô falou assim Olha, o senhor não vai se arrepender Porque ela canta Bonitinho e de graça Olha que maravilha E foi muito bom Foi uma gracinha Isso, né Que ele disse E aí eu só tinha Dois BGs na época Na minha mochila Porque meu sonho era Qualquer lugar que eu ia chegar Eu ia cantar Eu tinha certeza disso Então eu só tinha na mochila A Ave Maria De François Charles Gounod E o José Bachambá E The Phantom of the Opera Tema do musical O Fantasma da Ópera E eu cantei essas duas canções Joguei uma daquela de artista Sabe? Sim E falei que Como eu estava no movimento espírita Nada melhor do que falar dos fantasmas Porque não são fantasmas São seres eternos Joguei essa para colher maduro Funcionou Colou Deu certo E olha eu aqui hoje 2018 Lançando Lançando esse álbum Então assim Foi justamente assim E aí comecei a cantar muito Assim em eventos E na época já tinha um trabalho Com música Já estava no meio musical Já estava tentando carreira Essas coisas normais Já era dedicada a trabalhar nisso Só que eu comecei a cantar Em muitos lugares E aí eu conheci muitas creches Muitos asilos E aí eu falei Gente Eu quero isso para a minha vida Sim Eu quero cantar Para ajudar as pessoas Eu acho que é um dom Que Deus dá E aí ele pertence Sim E aí quanto mais eu fui me doando Mais eu fui recebendo Sim Né? Então assim E tanto é que recebi Que aí está a prova material Né? Para quem quiser ver Que é esse álbum Esse CD Então tudo passou na vida E o amor É o que ficou e venceu Como diriam os antigos Né? Omnia Amorem Visite O amor é que tudo vence O amor é que tudo vence Não é fácil não Minha gente A gente tem que aproveitar Nosso tempo está correndo demais Então a gente vai ouvir mais uma música Desse lindo CD Em seguida a gente vai para o intervalo Mas durante a música Todo intervalo Quem quiser concorrer ao CD De a Natasha McKenna É só ligar para cá 3386-1400 Ou enviar um WhatsApp Para 21-98486-7633 Ou então entrar em contato Pelo Facebook da rádio Facebook.com Barra Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Agora vamos de My Favorite Things Green Tops Os Roses And Viscar Appearance Brow copper caros And gold Holy millions Brow paper packets Tied out With these strings These are a few Of my favorite things Green color bonnets And crisp Pepper strudels Barbells And sleigh bells And she's Ever-nurals Wives And fly With them All their wings These are a few Of my favorite things Girls white And dressings With blue Setting sashes Snow blackness They hold my nose And my lashes Silver Winter That's Mounted Into spring These are a few Of my favorite things When the dog bites When the bee stings When my feelings Snare I simply remember My favorite things And then I can feel So bad So bad So bad Red Red Black So Sproats And then we Scaric Cures Brow copper caros And whirlpool And mirrors Brow paper pack And tied up With these strings These are a few of my favorite things Green color, fun and sick, we splat the strudels Barbells, sleeves, labels and she's ever no rose Why is that fly with the moon on their wings? These are a few of my favorite things Girls white and dressers with loose and incestions Snow like the stay on my nose and eyelashes Silver and winter, the clouds into spring These are a few of my favorite things When the dog bites, when the beast ticks When my feelings sweat I simply remember my favorite things In the eye of the field So bad I simply remember my favorite things I simply remember my favorite things So bad Espetáculo, minha gente Daqui a poucos minutinhos a gente volta com a Natasha Mequena No programa Falando de Arte Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez e Bárbara Brito O programa Falando de Arte A emissora que promove educação Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Se você ainda não atualizou o seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro Ouça esta informação Neste mês de março Enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio Visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do CPF Ligue para o telefone 21-3386-1422 Ou envie os seus dados com o CPF Telefone de contato Endereço completo para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer o seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco, Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese Que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro Venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br Atenção você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos Na emissora da Fraternidade Ligue agora para 3386-1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido Anuncie agora e aproveite os descontos Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 Ou pelo e-mail marketing-arroba-radiorriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba-radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Hoje em dia a gente faz tudo pela internet, né? Dá para fazer pesquisa Estudar Na internet você bate papo Troca mensagens, envia fotos Faz tudo Até a sua inscrição para o Enem 2018 Basta entrar no site Enem.inep.gov.br Barra participante Mas atenção As inscrições vão de 7 a 18 de maio E mesmo quem fez o pedido de isenção Precisa fazer a inscrição do Enem Ministério da Educação Governo Federal Pesados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Aqui há Natasha Mequena E tem um convite muito especial para fazer para cada um de vocês É o show de lançamento do CD O Amor Vem Pra Ficar Que vai acontecer dia 23 de maio Às 19h30 Na sala municipal Baden Powell Na avenida Nossa Senhora de Copacabana 360 Participe Venha prestigiar esse show Porque o amor vem pra ficar Maiores informações pelo telefone 969 38 38 98 969 38 38 98 Muita luz, muita paz E o amor em seus corações Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 14 horas e 30 minutos Você está acompanhando Pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez E Bárbara Brito O programa Falando de Arte Estamos de volta com o programa Falando de Arte Na Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Convido a ouvinte A nos assistir no facebook.com Barra Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Pra ver que estamos com uma convidada Mais que especial Na bancada aqui da rádio Uma cantora muito querida por todos Como eu já disse E que veio até nós Pra divulgar o lançamento Do seu CD O Amor Vem Pra Ficar Eu queria começar A primeira parte aí Do nosso segundo bloco Do programa Com texto utilizado Na divulgação do CD Que vai servir de base aí Pra nossa conversa Vamos lá Em meio As adversidades da vida Uma pausa Pra pensar Refletir E prosseguir A humanidade Anseia por descobrir A resposta Para todas as suas Inquietantes Indagações Busca Paulatinamente Solucionar equações Das mais diversas Tudo apenas Para conseguir De fato Ser feliz Através da música As respostas Vão E vêm E Apenas despertando A consciência Das emoções E resgatando A inteligência Dos sentimentos É que a grande Descoberta Se fará Pois tudo O que precisamos É de mais amor Por isso O mundo parece dizer O amor Vem pra ficar A Natasha Que coisa linda A Natasha Nesse texto Você diz Das adversidades Da vida Que precisamos Dar uma pausa Pra pensar Refletir E prosseguir Você consegue parar Sossegar Refletir Você é frenética Você não para um segundo Sua agenda É lotadíssima Apesar de eu ser Bastante Atuante Sim E Eu gosto De estar O tempo todo Fazendo alguma coisa Mas mesmo assim Eu sempre paro Consegue Você transparece Isso mesmo Refleto Essa tranquilidade Sou aquele tipo De pessoa Que acordo De madrugada Pra fazer meditação Pra orar Pra ler meus livros Já fico ali Com o evangelho Do lado Minutos de sabedoria A vida feliz Do lado Pra parar Pensar Refletir Pra ouvir Deus também Muito importante A gente manter A calma A gente ser atuante Que a gente não veio Pra esse planeta A toa A gente não pode Desperdiçar Mas manter Mas manter a mansedude Manter A calma E deixa eu te falar Assim Tem muita gente Que gosta de você Eu vou te falar No mundo O Brasil Tá aí no mundo também Só aqui no Brasil Gente Luiz Rurivas Que não é do Brasil Então eu vou começar Falando do estrangeiro Pra ver que é no mundo Luiz Rurivas Tá ouvindo nosso programa Te mandou um abraço Falou que tá adorando Um abração Luiz E quero ver você Lá no show Você tá bem? Ele é um querido Viena Rurivas Rurivas é uma figura A Ângela de Magela Falou que tá amando O programa Tá amando ouvir você Uma querida Natacha Mequena Que traz muita paz Muita luz Obrigada A Eliana Curte Ela disse assim Que escutar A Rádio Rio de Janeiro É muito bom E com a Natacha Melhor ainda Tô te falando Que Uma querida Rogério Coelho Mandando um grande abraço A todos lá Do Regeneração Da Casa Dos Benefícios de Regeneração Leia Madeira Mandando um abraço Querendo concorrer ao CD Maria do Socorro Gostaria de saber Se pode comprar o ingresso Na hora Tudo isso a gente vai explicar agora Mas assim Muito importante Só que minha gente Vamos aproveitar ao máximo Agora vocês se preparem Os corações Que assim Eu gosto Na minha opinião Todas as suas músicas São lindas Porque eu sou fã Eu gosto Mas essa é maravilhosa A gente teve até Uma brincadeira ali No corredor Ave Maria Que música bonita Com vocês Na voz de A Natasha Mequena Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Amém. 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 In your own Christmas name. Amém. Amém. Essa eu não ia interromper nem o último acordezinho, por isso eu coloquei no início logo do segundo bloco, música maravilhosa. Conta pra gente, você disse que essa foi a sua primeira música de trabalho na doutrina, é isso? É, no movimento espírita, foi a primeira música que eu cantei, eu lembro. E aí os espíritas, meus amigos, meus fãs, que são os meus filhos, falaram, vem, aí eu pensei, o discípulo está pronto, o mestre apareceu. Vem pra tarefa, né? A pergunta que tá aqui separadinha é pertinente, né? O que representa essa música pra você? É a música mais linda que eu já pude cantar. Posso dizer que é, com certeza, muitas músicas belas existem no planeta Terra, mas com certeza, sem sombra de dúvidas, a Ave Maria de François Gno, sobre o tema do prelúdio número um do Cravo Bem Temperado, desse grande gênio, Johann Sebastian Bach, é sem dúvidas, indubitavelmente, a música mais linda que existe. Porque é uma oração, e o que ela representa pra mim é justamente isso, ela é a verdade da verdade, ela é a reconexão, é realmente o religare, é a religião sendo cantada, professada na forma mais pura, mais cristalina, que é através da música, né? Que consegue transpor, você pode não falar latim, né? Que é o idioma que está sendo cantado ali, mas você pode nem saber, né? Ou latim, pode nem dominar aquilo, mas só a melodia dela, a harmonia, você já traduz. Ela já te envolve. Ela toca você. Ela já te toca. Então, assim, representa isso, a reconexão com o Criador. E aí, na figura da Rádio Rio de Janeiro, representando aqui a rádio, eu te agradeço essa oportunidade, porque a partir de então, a gente tem agora uma ferramenta, né? Um CD maravilhoso, que eu faço questão de mostrar de novo. O Amor Vem Pra Ficar, capa linda, CD lindo, ele está todo trabalhado no glamour, gente. É. Um trabalho muito bem feito. E aí, por isso que dá um reflexo, tipo assim, ó, Valéria Barone, no Facebook, falando o seguinte, a Rádio Rio de Janeiro já é excelente, com a Natasha Mequina, é maravilhoso. Ela é a mãezona do coração, a Valéria. É, a gente não está escolhendo nada aqui, não. Ela é linda, é uma das pessoas mais lindas da minha vida, é a Valéria. Muito legal. Adriana Riscado, uma arquiteta muito querida da minha parte aí, trabalhando e ouvindo. Um beijo, Adriana. Vandinha Cananeia, o amor acima de tudo sempre. Alzira Peixoto, Elizabeth Gomes. Presidente. Muita gente, muita gente. Rogério Coelho, já falei, vamos avançar mais aqui. Giovana Carvalho, lá da minha terra, lá de São Gonçalo. Isa Isis, minha querida amiga, ouvinte assíduo, aqui da Ilha do Governador. Assim, é incrível. Muito, muito legal o que você causa com essa simplicidade, com esse sentido de ter noção de para que a gente veio com esse dom, né? Aproveite, tá? Porque a gente imagina que não é fácil também. Muitos ataques. Estamos no programa falando de arte. Ainda dá tempo de concorrer ao CD de a Natasha Mequena. Ligue agora para 3386-1400. Ou envie um recadinho para o nosso WhatsApp em 21-984-86-7633. Marcelinho está pedindo de novo para quem mandou um alô para a gente dizer de que bairro vocês são, gente. Senão não vai concorrer ao CD. E estamos ao vivo no Facebook da Rádio Rio de Janeiro. Para quem quiser nos ver, enquanto falamos, estamos ao vivo, se hoje for segunda-feira. Quem estiver nos ouvindo na reprise, que vai ao ar todo sábado às 3 da tarde. Então quem está hoje aqui nos ouvindo já sabe, sábado agora, 3 da tarde. Uma maravilha para ouvir a Natasha Mequena de novo. Interajam conosco, mandem suas perguntas e compartilhem a transmissão. O compartilhamento do vídeo é muito importante. para que outras pessoas conheçam o nosso programa Falando de Arte e que outras pessoas possam estar participando e conhecendo a Natasha Mequena. Vamos dar sequência com o programa Falando de Arte, ajudando a divulgar os eventos da sua região, com Bárbara Brito participando conosco de novo. Divulgando Oi pessoal, eu estou de volta para falar com vocês do quadro Divulgando, que tem o objetivo principal de mostrar para vocês os eventos espíritas que estão acontecendo na sua região. Se você tem um evento para divulgar, manda um e-mail para a gente, falando de arte, arroba, radiosriodejaneiro.am.br, que nós vamos divulgar para você. Bem, hoje vamos começar falando do primeiro fórum Terapia Através da Arte, com o tema Arte, Saúde e Espiritualidade. O evento vai acontecer no dia 19 de maio, das 14h às 19h. Vamos ter Pocket Show, com o grupo musical Espírita, Vozes do Amanhã. Vamos também falar sobre o tema Arte e Espiritismo, com Edmundo César. Arte e a Mediunidade, Pintura Mediúnica, com Adriane Calsoni. Terapia Através da Arte, com a Elisa Pereira. E o Poder Transformador da Arte, o Poder de Cura de Mensagens Espiritualizantes, com a doutora Andréia Reis. Você pode se inscrever pelo site www.iesp.org.br. Vai acontecer no Instituto Espírita de Educação, que fica na rua Professor Atilho Inocente 669, Itaim Bibi, São Paulo. O próximo evento que nós vamos divulgar para vocês é o segundo encontro musical do grupo Espírita Caravana do Amor, Irmã Mai. O evento vai ser no dia 19 de maio, das 13h30 às 17h30. E olha só, entrada branca. Para curtir essas apresentações maravilhosas que eu vou falar agora. Coral Infantil Ana de Jesus, Coral Vozes de Amália, Corengo, Mário Borges, Robson Ribeiro, Victor Itamires e a banda Três Nós, na qual eu faço parte, hein, pessoal. Junto com essas grandes apresentações musicais, a gente vai poder curtir um festival de pastel. Olha que sucesso. Pessoal, aguardo vocês no dia 19, hein. Um beijão e até semana que vem. Uma maravilha, minha gente. Bárbara, obrigado aí pelas informações. Eu vou aproveitar um pedacinho do quadro divulgando para falar de quem? De Kaique Assunção de novo, né, minha gente. Companhia Teatral Mensageiros, né, arte espírita em peso. Entre dois mundos, a peça de Chico Javier e de Valdo Franco, com direção de Kaique Assunção. Espíritos anônimos e famosos contam o que encontraram além da vida. A vida não cessa, a fonte é eterna, como nos trouxe a mensagem André Luiz. Sábado, dia 12 de maio, sábado agora, minha gente, às 4 da tarde, no Teatro Municipal Raul Cortês, na Praça do Pacificador, sem número, Centro Duque de Caxias. E aproveitando, vou colocar na taxa para trabalhar no quadro, divulgando um pouquinho. Vamos divulgar aí aonde a gente encontra para comprar o ingresso, para poder ir nesse show maravilhoso de lançamento, o Amor Vem Pra Ficar, na Sala Municipal Baden Power. Existem alguns pontos que estão vendendo antecipadamente o ingresso. Fala pra gente. Então, esses pontos são no Catete, que é no Atma, que é um lugar, um espaço de yoga. Ótimo. E, inclusive, a edição do mês de maio da revista Atma tem com capa a minha foto, eu fazendo um mudrá. Olha. Que é um mudrá para fortalecer o coração às pessoas que têm problema cardíaco. Então, assim, a revista Atma. Inclusive, quem for ao show no dia 23 de maio, 19h30, a equipe da revista Atma vai estar lá distribuindo como cortesia este exemplar. Sim. Tá bom? Um exemplar todo especial lá que eu posei de modelo, viu? Ó, que beleza. Então, no Catete fica, na Rua do Catete, 214, Sala 212. Tá bom? Pra quem quiser maiores informações, é só ligar pra lá. O telefone é 2205-5445. 2205-5445. Maravilha. Tá bom? Outro ponto que está vendendo é na Tijuca. É no JR Estúdio de Beleza, do meu amigo Jair Ribeiro. Lá, é só se direcionar para a Rua Conde de Bonfim, 370, Sala 316. Maiores informações, o telefone de lá é 3026-20-03. 3026-20-03. E para aqueles que moram ali na Vila Valqueire, o Espada e Sobrancelhas está também vendendo antecipadamente a unidade Vila Valqueire, que fica situado na Praça Saiki, número 40, Sala 303. E lá é só telefonar para o número 3593-8808. 3593-8808. Para aqueles que também desejarem, tem no Lar de Tereza, em Copacabana. Sim. Ou então na própria Sala Baden Powell, também está vendendo o ingresso antecipadamente. Maravilha. Vamos pedir pro seu assessor, Daniel, o Grande Daniel, para ele colocar isso na live do Facebook, essas informações, porque as pessoas olham no comentário, pede para ele colocar, que a gente, antes do final do programa, já estão todas as informações lá, porque não dá para a gente anotar tudo, né? Mas é importante. Marcelinho, me ajuda aí. Vamos ver até agora quem já ligou. Enquanto eu mando um abraço para os ouvintes, aproveite esses últimos minutos e ligam, concorram, que ainda dá tempo. Me ajuda dando a folhinha aí para a gente. a Bianca de São Gonçalo, a Soledade de Guapimirim, Luiz Danner do Flamengo, e Renata Aranha, conhece o Luiz? Conheço. Lá do Flamengo, está te curtindo o programa aí. Fátima Martins, venha a ser lá. Fátima. Gilda de São Gonçalo. Gilda. Marlene Madeira de Nilópolis, Denise Andrade do Maracanã, Marina do Engenho de Dentro. Essa menina é conhecidíssima, conhece todo mundo. São meus amigos esses aí. Que maravilha, todos prestigiando, né? Luciana Valle de São Gonçalo, Álvaro Souza de Realengo, a Rejane de Higienópolis, Índia Lopes e Belfort Roche, sempre acompanhando conosco. O casal ouvinte, Getúlio e Georgette, lá de São Gonçalo, grandes amigos. Maria do Socorro da Vila Valqueira, Andréa Veiga da Tijuca, enfim. É tanta gente, minha gente, que não tem como. Você participou dos 20 anos da Companhia Teatral Mensageiros. Muita emoção naquele dia. Sim, bastante. Eu tive o prazer de estar lá na plateia te assistindo. Bastante. Que é onde cantou Ave Maria, né? Isso. Tá aí que é um querido, né? E Haim Talamur, de Piaf, Mangaré de Mone, na cena de Santos Dumont, né? O caso Santos Dumont. Mandou muito bem, né? Foi bem legal. Muito parabéns. Muito emocionante mesmo. A gente não tem jeito, né? A gente já vai quase encerrando. Aí eu queria saber o seguinte. Quem quiser fazer contato com você, a gente pode disponibilizar para ele enlouquecer de vez, o Daniel, seu assessor. A gente pode disponibilizar o WhatsApp dele? Pode sim. Inclusive, lembrando as pessoas que... Pessoal de Niterói, do Valqueira, pessoal de Campo Grande, pode entrar em contato com o Daniel através do telefone, que nós estamos com vãs fretadas. Essas vãs vão fazer... É, maravilha. A gente conversou sobre isso. Eu queria que você falasse. Essas vãs, elas vão realizar esse transfer, né? De ida e volta do teatro. Lembrando que o pessoal de Niterói e adjacência, São Gonçalo, Alcântara, Piratininga, Itaipu, enfim, até a região oceânica de Niterói, esse pessoal de Niterói vai para o show e no retorno a vã vai deixar todo mundo em casa, na porta de casa. Na porta de casa, que maravilha. Já está tudo acertado. Entra em contato com a gente, que tem vã nessas localidades. Então não tem desculpa para não ir, né? Todo mundo vai aproveitar. Então vamos dar o telefone calmamente do Daniel para vocês anotarem. 21... E agora o número, Natasha? 9-69-38-38-98. Eu vou repetir. É o Daniel no WhatsApp dele. É 21-69-38-38-98. Se alguém quiser comprar o CD, liga para o 9-69-38-38-98. Se alguém quiser ir no show de lançamento, que vai ser na Sala Municipal Baden-Powell, na Avenida Nossa Senhora Calpacabana, 360, na quarta-feira, 7h30 do dia 23 de maio, estarei lá enlouquecido, aplaudindo, muito feliz. Liga para que número? 9-69-38-38-98. E depois o Daniel coloca, se identifica lá na live também, coloca o contato lá no Facebook, que a gente vai poder estar falando, divulgando, vendendo, fazendo o nosso papel, que eu acho que a rádio tem esse intuito, é colaborar para que vocês possam divulgar tudo. E me fala uma coisa, você vai lançar no dia 23 de maio, e tem outros shows, como é que está a tua agenda daí para frente? Então, logo após o dia 23 de maio, deve acontecer com certeza outros shows, inclusive tem apresentações já pré-marcadas, maravilha, que você vai organizando. E elas vão estar em breve organizando. Sim. No show, a gente tem o Plínio Oliveira e o João Carlos Assis Brasil, e já estamos acertando. Nesse já está certo deles estar. Já está certo eles, eles vão estar no dia 23 lá, e já vai acontecer aí uma... Para quem chegou agora, me fala quem é o Plínio Oliveira, quem não ouviu ainda. Plínio Oliveira é um compositor, pianista e produtor do álbum. E o outro que estará lá... E João Carlos Assis Brasil... Simplesmente... É o grande pianista brasileiro. É um dos grandes, os maiores pianistas brasileiros, um espetáculo, uma maravilha. A gente vai fazer o sorteio agora, não tem jeito. Quem entrou em contato com a gente, entrou, vou dar mais um minuto para a gente fazer o sorteio. Tá? O Tales está de volta, nosso querido Tales, um querido... O filho da Natasha Mequeno, um menino lindo. Daniel ali, todo orgulhoso, né Daniel? Vocês estão perdendo isso. Isso não aparece no Facebook, mas só de olhar a alegria... Quem está no Facebook assistindo, vendo a alegria da Natasha, já imagina... como ele é uma figura, minha gente. Vamos lá. Vamos ao sorteio agora, porque assim o minuto passa rápido, né? Eu vou dizer que um foi para Marechal Hermes e um foi para Guapimirim. Então, se você é um desses lugares, se prepara, que rufem os tambores. Direto para Guapimirim, o CD de a Natasha Mequena, O Amor Vem Pra Ficar, foi para a Soledade. Entre em contato com a produção do nosso programa, vem aqui na rádio, na estrada do Dendê 659, Tauá, Ilha do Governador. E o outro sorteado, um homem, Antônio, de Marechal Hermes. Então, Antônio, você que é de Marechal Hermes, você acaba de ganhar também um CD da Natasha Mequena. Natasha, eu tenho que te agradecer demais a oportunidade de estar aqui. Adorei conhecer não só você, como a sua família, o que é muito legal. Fiquei sabendo, minha gente, que é onde a Natasha vai, o Thales vai atrás e óbvio que o Daniel, ele tem que ir junto para estar apoiando. Muito importante o trabalho que você tem feito. Quando sobram uns minutinhos, eu faço questão de deixar claro que o objetivo do programa é esse, é levar o alento através da arte para que as pessoas entendam que a vida, ela não é uma vida difícil, é só a gente não desanimar e entender o nosso propósito. Você entende bem o seu papel. Parabéns pelo CD e você tem aí seus agradecimentos finais. Obrigada, Marcelo Gonzales, muito feliz estou, muito agradecida, gratidão a você, a Deus, ao Marcelinho ali do lado, o filho, que é o Thales, o reflexo do Thales. É, o meu Thales aqui. Os meninos ali na técnica, com aquele sorriso lindo, rádio, Claudinho, sempre junto, Caio ali na informática, a Sheila, uma querida no telefone. E assim, eu gostaria de encerrar minha fala dizendo o seguinte, obrigada novamente a Rádio Rio de Janeiro por ser uma emissora realmente da fraternidade. Gratidão, podem contar comigo sempre, porque essa missão não é minha, essa missão é nossa, tá bom? Muita luz, muita paz, e muita música sempre, e amor aos seus corações. A gente agradece com todo carinho muito especial e fazer a propaganda, né? Segunda-feira que vem às duas da tarde, estaremos aqui com outra pessoa queridíssima também, já se preparem, que estaremos aqui com Carlinhos Conceição, um querido, que vai estar aqui conosco para divulgar também muito a doutrina espírita através da arte, que é outra coisa que ele faz muito bem também. Muito obrigado, eu sou Marcelo Gonzalez, e agradeço vocês, e até segunda-feira que vem. A Rádio Rio de Janeiro apresentou com Marcelo Gonzalez e Bárbara Brito, falando de arte, trazendo para você o teatro, a música, o cinema, e as artes com o Espiritismo. Rádio Rio de Janeiro